Todas as mulheres brasileiras são assim mesmo? Olá pessoal, tudo bom? Como você está? Meu nome é Olga, sou Rosinha da Rússia Real que está morando no Brasil agora e descobrindo tudo, 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 tudinho sobre esse país especial Antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer todos os meus seguidores, muito, muito e falar alguma coisa muito importante Se você ainda não se inscreveu no meu canal, precisa inscrever agora mesmo Vamos fazer nossa família mais grande Então, hoje eu quero dividir com todas vocês um pouquinho Aham, eu sei que é certo falar um pouquinho Mas isso é um pouquinho complicado e se eu vou começar assim, você vai me entender também, né? Então, hoje eu quero dividir com vocês meus pensamentos sobre As mulheres brasileiras Sim, é claro que antes eu não sabia elas tão bem Só de algumas novelas brasileiras que é muito famosa são na Rússia Mas é claro que todas as mulheres brasileiras não são como a Jade, né? Mas agora, depois de quase 2 anos morando no Brasil Eu descobri muitos secretos das mulheres brasileiras que me surpreenderam, na verdade E coisas muito interessantes que eu sempre falo para meus amigos na Rússia Porque os russos têm muita curiosidade sobre as mulheres e os homens brasileiros Você sabia isso? Primeiro, um aviso Eu não fiz nenhum estudo filosófico ou sociológico sobre os brasileiros Então, eu vou compartilhar minhas impressões e pensamentos E eu quero perguntar vocês nos comentários Todas as mulheres brasileiras são assim mesmo? Tem algo que eu não falei ou não sei ainda? O que eu vou fazer agora é pura flota das mulheres brasileiras na minha cabeça Vamos descobrir Eu já falei num outro vídeo Que a gente na Rússia tem alguns padrões invisíveis Sobre como uma mulher russa precisa se vestir em cada período da vida Quando é mãe, quando é estudante ou quando é avô Esquece tudo isso No Brasil, é regra não ter regras E como isso é ilegal Aqui no Brasil, eu já vi as mulheres que têm mais do que 50 ou 60 anos Que usam decote e... Oh my god, Belle Batom vermelho Nossa, gente, eu não tenho certeza que se você vai para a Rússia Você vai encontrar isso lá É quase um crime na Rússia Acredita, né? Não sério, eu lembro muitas vezes quando eu dou alguns presentes Para minha mãe, por exemplo Algum acessório ou alguma roupa E ela falou para mim Filha, eu adorei, mas não posso usar essas brincas Não é para a minha idade Fala sério, gente Brasileiras não têm esses problemas de influência da sociedade Se a brasileira quer, tem cabelos curtos ou roupa colorida em qualquer idade Ela pode ter Se ela quer usar alguma roupa curta ou decote Qual problema? Isso é autoexpressão, gente E eu adoro essa liberdade das brasileiras Usar qualquer roupa e qualquer maquiagem que você quer Tem outro assunto de estética que me surpreendeu muito É claro que na Rússia, como é na todo mundo provavelmente As cirurgias plásticas brasileiras são muito famosas Eu tenho até as amigas que sonham para chegar no Brasil para fazer alguns procedimentos Sabia, né? E não vou falar sobre o resultado da cirurgia Se é bonito ou não Mas o que me surpreendeu realmente Se você quiser fazer um procedimento plástico aqui no Brasil Você pode fazer e ninguém vai julgar você por isso Brasileira pode fazer o que ela quer Como o corpo, como o rosto, como os cabelos Fazer os seus maior ou menor É uma escolha dela Se vamos falar sobre as celebridades brasileiras, por exemplo Eu percebi que eles fazem procedimentos Um silicone aqui Um nariz fino aqui E todo mundo sabe sobre isso E isso não é super secreto E ninguém se importa Ninguém faz escândalo com isso Porque é um direito da mulher E se ela quer, ela pode mudar Bunda, nariz, bochechas, qualquer coisa É claro que só precisa tomar cuidado um pouquinho Não para exagerar muito Agora vamos falar dos relacionamentos Você sabe que a Rússia é um país mais tradicional Mais conservador, né? E isso também funciona para os relacionamentos Então, gente, imagina que a Rússia para 75% está na Ásia E tem muitas populações como religião, muçulmano ou budista também lá Com tradições muito antigos Você acredita que tem regiões? Por exemplo, o Cafcás Que é só duas horas por avião do Moscou Onde as pessoas ainda compram as noivas com 100 ovelhas e alguma sacola de ouro Não, eu não estou brincando E as pessoas precisam casar virgem Ou isso é grande vergonha para toda a família Nos tempos de hoje E tem outras regiões na Rússia Onde as pais escolham as noivas para o filho sempre Fala sério, gente! Que ano hoje? Alô? E século XXI? Então, no Brasil, as mulheres têm coisa muito mais leve como relacionamentos E não tem problema Tem namorados diferentes antes do casamento, né? A família não vai já fazer planos com casamento com seu primeiro namorado E se a brasileira quer finalizar relacionamentos Ela pode finalizar Isso não significa o fim do mundo E que ela tem alguns problemas Esse assunto com casamento e com as famílias aqui no Brasil É muito interessante para uma gringa russa Lá na Rússia, até em Moscou e São Petersburgo É muito comum que as pessoas casarem jovens Logo depois da universidade Com 22 ou 27 anos, mais ou menos A maioria das mulheres russas já está casada e tem filhos É claro que tem exceções Mas é normal, tradicionalmente, ter filhos e marido cedo Em geral, mulheres russas pensam Quando meu filho vai ter 12 anos, eu ainda quero ser jovem Eu quero ter 36 ou 40 anos, tenho energia e boa saúde Ah, e também tem uma grande programa do nosso governo russo Que da janeiros para a família jovem Vamos chegar no Google 465.000 rubri real E para 33.000 rubri real As mulheres brasileiras que têm 30 anos ou 40 anos Que parecem tão jovens e cheias de energia E eles ainda não pensam sobre família, casamento, filhos Eu estou falando com elas, perguntam Como vocês fazem isso? Casar? Mas eu tenho só 40 anos Eu percebi que as brasileiras sabem como aproveitar a vida E gostam de aproveitar a vida E claro que são aqueles tios do pavê, né? No almoço da família E aí, quando você vai casar, a sua mãe quer ser avô Outra coisa muito legal Que no Brasil, brasileiras podem ser diferentes E isso tudo bom As mulheres brasileiras têm muita confiança Sem tantos complexos do corpo Na verdade, eu acredito que a mulher brasileira Ama seu corpo mais do que a mulher russa Mesmo quando o corpo não é perfeito Do padrões do que a sociedade quer Essa confiança de sentir bem Com qualquer tipo de corpo Qualquer altura, qualquer cabelo São muito legais E eu tento transmitir isso E falar para meus amigas na Rússia Para as russas Nenhum padrão físico não afeita a confiança O amor próprio e o bom humor das brasileiras Porque isso é muito legal ver as pessoas tão diferentes Um bom exemplo é celebridades brasileiras Eles são, todos têm absolutamente diferentes Corpos, cabelos, tudo, pele Não só é na Rússia Mas eu acho que na Europa em geral Todas as celebridades mais ou menos igual Existe um padrão invisível, eu não sei Mas no Brasil as mulheres têm mais variedades E você pode ver na TV pessoas famosas Que são muito diferentes Eles são até iguais como nós Como pessoas normais Isso eu adoro Gente, mulher brasileira é muito independente É claro que as mulheres russas são muito fortes também Mas eu quero elogiar essa alta confiança Que as mulheres brasileiras têm Ela paga as suas próprias contas E não espera da ajuda do homem Elas não ficam sonhando sobre um cavaleiro Num cavalo branco Quem vai aparecer e resolver os problemas Ou trazer para a verdade os desejos Elas fazem o que querem Mesmo se tiver que fazer tudo sozinha Muito legal que a mulher brasileira Tá independente Até pode abrir próprio business Seu restaurante, sua loja Eu descobri que tem muitas brasileiras Que são chefes da família Trabalham e cuidam dos filhos sozinha E essa independência da mulher brasileira Está na todas as áreas da vida Então essa cidade toda vai ficar melhor Sabe quando a Rússia vai ter uma presidente mulher? Quando a Putin vai mudar o sexo E vai ficar putina Ok, acho que exagerei na piada Desculpa Então isso é o que eu acho da mulher brasileira Para todas as mulheres brasileiras Assim? Você concorda ou você não concorda? Pode ser eu esquecer alguma qualidade importante? Compartilha comigo suas opiniões nos comentários Ah, e também, é claro Tem muitas coisas sobre homens brasileiros Você quer vídeo sobre homens brasileiros? Nossa, vídeo sobre homens brasileiros Eu vou fazer duas horas Fala para mim tudo isso nos comentários Beijo no coração, gente Tchau, tchau 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 Tchau